Povo abençoado do Brasil, é quentíssimo o que eu vou falar aqui. Por favor, assista a tudo. Eu vou dizer aqui porque eu concordo com o Bolsonaro. O que é pior? Coronavírus ou caos social? Eu já vou dar essa resposta para vocês. Mas antes, eu quero mostrar aqui dados que você ainda não ouviu. Dados do governo oficial, do governo italiano, de 17 de março. Dos milhares e milhares de pessoas que morreram na Itália. Só cinco homens abaixo de 50 anos e com doenças graves anteriores. Abaixo de 30 anos, ninguém morreu na Itália. Lembre-se, a Itália é o país onde tem mais idosos na Europa e o segundo do mundo. Agora, preste atenção no outro dado. O governo de Israel, que fez um trabalho eficaz. 1.700 casos e uma morte. O que eles fizeram? Isolaram os idosos de todos. De todos. Isolaram os idosos. Liberaram tudo. Não fecharam nada. Por quê? Isso o governo de Israel é o ministro da defesa. Os jovens vão pegar a doença e não vai acontecer nada. E vai diminuir o efeito dela na sociedade. Um outro dado que ninguém fala, e eu vou corrigir aqui até um dado que eu dei no canal do YouTube. No mundo, morrem por ano perto de 8 milhões de pessoas de fome. Ninguém fala nada. 125 mil pessoas morrem de tuberculose por mês. E o coronavírus matou 16, 17 mil. Agora eu quero trazer aqui para a realidade brasileira. Por que eu apoio o presidente? E o que é pior? Coronavírus ou caos social? Escute isso, minha gente. O governo americano enviou para milhões de americanos um cheque de mais de mil dólares. O presidente americano já insinuou que daqui a alguns dias vai abrir a economia. Agora vamos trazer para a realidade brasileira. O Brasil, 90% da população ganha aí perto até 4 salários. Não tem dinheiro de reserva nem alimento estocado. Eu fico indignado com esses políticos. Políticos não. Esses politiqueiros. Falando as neiras. Você tem alimento estocado, não é? Mas o pobre não tem. Daqui a pouco, as empresas não têm dinheiro para pagar salário porque está tudo fechado. Não vai ter como comprar comida. Os instintos mais vementes do ser humano são a fome e a sede. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Caos social. Escute o que eu vou dizer. Caos social mata mais do que coronavírus. Então, nós não podemos brincar. O presidente está correto. É a escolha de Sofia. O que é que causa menos dano? E o que causa menos dano é abrir tudo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. A minha oração com a de milhão de brasileiros. Deus livre o Brasil dessa praga. Deus guarde você e tua família e dê sabedoria às autoridades do Brasil. Deus livre o Brasil do caos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.